Há muito tempo você me querendo Eu sem saber que estava perdendo Quando você existiu E não é sonho, é realidade E no caminho da felicidade Meu coração foi a mim Trocando foto pelo WhatsApp Fiquei um bobo dizendo que sabe Ela veio me dizer A sorte é minha, você fala Você pra mim é uma joia rara Acho que Deus me mandou você Meu Deus, te agradeço por esse presente O que eu sinto ela também sente Há cinco anos ela me esperou Meu Deus, a sorte é a mulher que eu preci Será que eu mereço tudo isso? Mulher demais que tu me mandou Meu Deus, te agradeço por esse presente O que eu sinto ela também sente Há cinco anos ela me esperou Meu Deus, a sorte é a mulher que eu preci Será que eu mereço tudo isso? Mulher demais que tu me mandou A minha princesa é bela Me pediu pra eu ser só dela É um segredo de nós É bom demais amar quem ama Ontem nós usamos a cama E amassou todos os lençóis Trocamos foto pelo WhatsApp Fiquei um bobo dizendo que sabe Ela veio me dizer A sorte é minha A sorte é minha Você fala Você pra mim é uma joia rara Acho que Deus me mandou você Meu Deus, te agradeço por esse presente O que eu sinto ela também sente Há cinco anos ela me esperou Meu Deus, a sorte é a mulher que eu preci Será que eu mereço tudo isso? Será que eu mereço tudo isso? Mulher demais que tu me mandou Meu Deus, te agradeço por esse presente O que eu sinto ela também sente Há cinco anos ela me esperou Meu Deus, a sorte é a mulher que eu preci Será que eu mereço tudo isso? Mulher demais que tu me mandou Mulher demais que tu me mandou Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Diz que homem não chora Mas agora eu chorei Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Na solidão eu fiquei Diz que homem não chora Mas agora eu chorei Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Diz que homem não chora Diz que homem não chora Mas agora eu chorei Mas agora eu chorei Quando você foi embora Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Diz que homem não chora Mas agora eu chorei Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tirar da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Te amo tanto, você é minha paixão Minha avó dizia que no tempo dela Tocar a noite inteira até caçar as pernas Minha avó dizia que no tempo dela Tocar a noite inteira até caçar as pernas Também dizia que o soneiro era bom Tocar a noite inteira e a galera achar bom Também dizia que o soneiro era bom Tocar a noite inteira e a galera achar bom Eu falei assim pra ela Eu não acredito, me mostre como é que é Eu falei assim pra ela Eu não acredito, me mostre como é que é Aí meu filho, pode sentar Vou te mostrar como eu dançar sem parar Aí meu filho, pode sentar Vou te mostrar como eu dançar sem parar É dois pra lá, é dois pra cá Forrar a noite inteira até a saia É dois pra lá, é dois pra cá Safadão na safana, botando pra quebrar É dois pra lá, é dois pra cá Forrar a noite inteira até a saia É dois pra lá, é dois pra cá Safadão na safana, vai lá safadão Minha avó dizia que no tempo dela Essa era a noite inteira até a caçar as pernas Minha avó dizia que no tempo dela Essa era a noite inteira até a caçar as pernas Também dizia que o soneiro era bom Tocar a noite inteira e a galera achar bom Também dizia que o soneiro era bom Tocar a noite inteira e a galera achar bom Eu falei assim pra ela Ela não acredita e me mostra como é que é Eu falei assim pra ela Ela não acredita e me mostra como é que é Aí meu filho, pode sentar Vou te mostrar como eu dançar sem parar Aí meu filho, pode sentar Vou te mostrar como eu dançar sem parar É dois pra lá, é dois pra cá Forrar a noite inteira até a saia É dois pra lá, é dois pra cá Sabadão no chão no botão no botão no quebrar É dois pra lá, é dois pra cá A noite inteira até a saia É dois pra lá, é dois pra cá Sabadão no chão no botão no botão no quebrar É dois pra lá, é dois pra lá, é dois pra lá, é dois pra cá Chegou na cidade, a nova sensação É um sapadão arrastando a multidão Chegou na cidade e vamos fazer farra Manda a bunda tocar, quero ouvir o samba Chegou na cidade, a nova sensação É um sapadão arrastando a multidão Chegou na cidade e vamos fazer farra Quando a bunda tocar, quero ouvir o samba Que tá riva aí Ô, 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 tá todo mundo lá Tá, tá, o bicho vai pegar Ô, 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 ô Chegou na cidade, a nova sensação É o safadão arrastando a multidão Chegou na cidade, e vamo fazer farra Quando a banda tocar, quero ouvir o safanato Aô, sacada e sarrojada, hein? Chegou na cidade, a nova sensação É o safadão arrastando a multidão Chegou na cidade, e vamo fazer farra Quando a banda tocar, quero ouvir o safanato Oh, 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 oh Tá todo mundo lá, tá, tá, o bicho vai pegar Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal E... ... E... 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 Música E se anda tão quarente, meio grilhão de solidão Agora percebeu que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dano do seu coração Música Eu me lembro aquele dia que você saiu Eu me gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem medo foi sua aventura Música O tempo passou e você nunca ia voltar O meu coração cansou de te esperar Música Tá ficando complicado, bagunçando minha vida Eu estou apaixonado pela melhor amiga Ela desce da Carol e comigo ela não sai Paixão virou cartilha, tá acabando comigo Eu já não aguento mais, eu vou comer o seu batom Eu vou beijar sua boquinha Eu vou morder o seu pescoço Vou amassar sua barriguinha Eu fico doido demais Vendo aquela tatuagem que tem na sua coxinha Eu perdi na paciência Começando essa amizade Essa paixão é tão grande Que meu coração não joga Esse lance de amigo Tudo isso é bobagem Tá lascando minha vida E essa paixão bandida Cada dia luta mais Eu vou comer o seu batom Eu vou beijar sua boquinha Eu vou morder o seu pescoço Vou amassar sua barriguinha Eu fico doido demais Vendo aquela tatuagem que tem na sua coxinha Eu vou comer o seu batom Eu beijar sua boquinha Eu vou morder o seu pescoço Vou amassar sua barriguinha Eu fico doido demais Vendo aquela tatuagem que tem na sua coxinha Ah, seu beijinho Eu quero ver o corpo todo Sim, vá É bonita, é gostosa Essa roda é bandida Por causa dessa mulher Babuceia minha vida Ela é mesmo perigosa E gosta de provocar Ela anda quase nua Quando ela sai na rua O povo começa a gritar Eu vou comer o seu batom Eu vou beijar sua boquinha Eu vou morder o seu pescoço Vou amassar sua barriguinha Eu fico doido demais Vendo aquela tatuagem que tem na sua coxinha Eu vou comer o seu batom Eu vou beijar sua boquinha Eu vou morder o seu pescoço Vou amassar sua barriguinha Eu fico doido demais Vendo aquela tatuagem que tem na sua coxinha Eu vou comer o seu tinha viva A tartar está no catuagem Eu vou comer o seu boy O meu a bay Eu vou me fazer o meu batom Eu vou comer o seu viva Eu vou comer o seu palco Eu vou comer o seu pytor Eu vou comer o seu alpha Eu vou comer Eu vou comer aqui Eu não gosto de dinheiro com as mulheres Rapaz, eu tô dentro, simbora pra nossa Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, rodeado de mulher Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, rodeado de mulher Se o homem tiver dinheiro, não precisa de beleza Por favor, experiência, eu digo, tenho certeza Se tiver muita mocinha, tem mulher pra vida inteira Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, rodeado de mulher Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, rodeado de mulher Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, rodeado de mulher Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, rodeado de mulher Se o homem tiver dinheiro, não precisa de beleza Por favor, experiência, eu digo, tenho certeza Se tiver muita mocinha, tem mulher pra vida inteira Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, rodeado de mulher Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, rodeado de mulher Bora balançar que é sucesso Ser dinheiro eтерmita, tudo bem Saindo de beleza Hoje é o dia do meu aniversário Vou arranjar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário Vou arranjar uma morena pra mim Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa pra gente conversar Vai lá em casa meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, hoje a noite vou te amar Quero convidar pra cantar aqui comigo Sominho do forró Esse é com nós, safado do forró Valeu! Hoje é o dia do meu aniversário Vou arranjar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário Vou arranjar uma morena pra mim Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa que é pra gente conversar Vai lá em casa meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, hoje a noite eu vou te amar Vai lá em casa meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa que é pra gente conversar Vai lá em casa meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, hoje a noite eu vou te amar Valeu, safado do forró Que Deus ilumine os seus caminhos Sucesso! Valeu! Hoje é o dia do meu universo Vou arranjar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário Vou arranjar uma morena pra mim Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, hoje à noite eu vou te amar Hoje é o dia do meu aniversário Vou arranjar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário Vou arranjar uma morena pra mim Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, hoje à noite eu vou te amar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, hoje à noite eu vou te amar Valeu, safado, que Deus ilumine os seus caminhos, sucesso! Valeu! Macaco velho Macaco velho, põe a mão na comboca No pulo garlicer com o vento em Arapoca Macaco velho, põe a mão na comboca Sabe que a marca acabou, depois de um beijo na nuca Tá bom demais, vai ficar melhor Tá lancororido, tá bonito esse forró E amassado, todo mundo tá doçando Eu aqui tô cantando, eu não quero ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Falam dois, pera, vem pra grudar nela sem dó Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Falam dois, pera, vem pra grudar nela sem dó Macaco velho, põe a mão na comboca No pulo garlicer com o vento em Arapoca Macaco velho, põe a mão na comboca Sabe que a marca acabou, depois de um beijo na nuca Macaco velho, põe a mão na comboca No pulo garlicer com o vento em Arapoca Macaco velho, põe a mão na comboca Sabe que a marca acabou, depois de um beijo na nuca Macaco velho, põe a mão na comboca No pulo garlicer com o vento em Arapoca Macaco velho, põe a mão na comboca Sabe que a marca acabou, depois de um beijo na nuca Tá bom demais, vai ficar melhor Tá lancororido, tá bonito esse forró E amassado, todo mundo tá doçando Eu aqui tô cantando, eu não quero ficar só Eu bebo um, eu bebo duas, eu bebo três Malandões, pera vez pra grudar no Arapoca Eu bebo um, eu bebo duas, eu bebo três Malandões, pera vez pra grudar no Arapoca Macaco velho, põe a mão na comboca No pulo garlicer com o vento em Arapoca Macaco velho, põe a mão na comboca Sabe que a marca acabou, depois de um beijo na nuca Macaco velho, põe a mão na comboca Macaco velha, põe a mão na comboca Mas eu more mõe, põe a mão na comboca milieu joga,lever bõe a mão na comboca Macaco velho, põe a mão na comboca kaufen nel couco que nem teome ewa, põe a mão na comboca Cuidado, põe a mão na comboca Sei que você se demora Agora eu caio na real Está tudo acabado E agora você quer voltar De pé de pai eu te perdoar Despeço tudo errado Tanta vez eu lutei pelo seu amor Mas agora eu vou atrás de outra Se preciso for Vai, eu não preciso amar mais de você De hoje em diante assim que eu vou viver Estou fora Vai, o seu amor pra mim foi ilusão Que machucou, feriu meu coração Dessa vez tá fora Música Sei que você se demora Agora eu caio na real Está tudo acabado E agora você quer voltar De pé de pai eu te perdoar Despeço tudo errado Tanta vez eu lutei pelo seu amor Mas agora eu vou atrás de outra Se preciso for Vai, eu não preciso amar mais de você De hoje em diante assim que eu vou viver Estou fora Vai, o seu amor pra mim foi ilusão Que machucou, feriu meu coração Que machucou, feriu meu coração Dessa vez tô fora Vai, eu não preciso amar mais de você De hoje em diante assim que eu vou viver De hoje em diante assim que eu vou viver Estou fora Vai, o seu amor pra mim foi ilusão Que machucou, feriu meu coração Que machucou, feriu meu coração Dessa vez tô fora 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 Dessa vez tô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.